Olá, como estão? Então, hoje nesta apresentação vamos a falar da carne e de quão boas são as carnes. Eu acho que este é um tema muito importante, especialmente para os países da América do Sul, especialmente Brasil, porque todos são muito carnívoros e todos comem muita carne. E vamos ver realmente se comer carne é bom ou é mal. E vamos falar da carne vermelha e da carne processada, mas também vamos falar um pouco de carne de galinha e de peú e outras carnes. Assim que, vamos investigar aqui. Comer carne vermelha ou processada pode aumentar seus riscos de uma morte prematura. Eu acho que possivelmente o 90% das doenças que sofremos agora, possivelmente são produzidos pelo consumo de produtos de animais, especialmente as carnes, mas também os lácteos. Comer um cachorro quente ou duas fritas do peru, ao dia pode vir com um preço muito alto para a sua saúde. Assim que, estamos vendo aqui o cachorro quente e a hamburguesa, tudo isso é muito gostoso para comer, para aqueles que estão acostumados. Eu não poderia comer esta comida já, pois já tenho mais de 32 anos de não comer nada de tudo isso. Então, já o gosto já vai mudando. E se comemos estes tipos de alimentos, que realmente não podemos chamar alimentos, senão são assassinos, porque nos estão matando. A verdade é que nos estão matando. A carne nunca foi o alimento melhor. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto que as enfermidades nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Isto é do Conselho sobre o Régimen Alimentar da senhora Helena White. Você pode encontrar este livro no internet, está grátis lá, pode descargar Conselhos sobre o Régimen Alimentar. E isto é um livro muito importante, que fala muito de todas as coisas de saúde, de comer e que comer e que não comer e tudo isso. Se você quer estar saudável, há de estudar este livro. Isto aqui, ela está dizendo isso no ano 1905. Já isto foi dito 112 anos atrás, que os animais estão muito doentes, que estão aumentando as doenças. E agora é pior ainda. Eu tive um amigo em Houston, que é uma cidade grande em Texas, onde tem todas estas fazendas de gado. E então eu expliquei a ele o perigo da carne, e ele tinha um amigo que é gadeiro. E então ligou com ele para falar com ele todas as coisas que eu tinha dito. E quando, depois de ele falar com o amigo, chegou e disse, o meu amigo estava morto de risa, porque estava dizendo que ele já tinha mais de 10 anos de não comer carne, porque ele sabe que todo o gado, nos Estados Unidos e com segurança também em outras partes do mundo, todo o gado agora está doente. E tem mínimo três doenças no sangue, e o sangue distribui estas doenças a todo o corpo, e que não importa o que você está comendo do animal, sempre contém estas doenças. Nunca vai poder comer uma carne sem doença. É impossível hoje em dia. E aqui temos uma pesquisa da doutora Anne Pem, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, que ela alertou que comer carne pode levar à morte. Isto é o que eu estou dizendo. Ela estudou 121 mil médicos e enfermeiros em dois grandes estudos, ao longo de 22 anos, muitos participantes e muito tempo, observando seus hábitos de comer e estilo de vida em relação à consequência sobre a saúde dos participantes, inclusive o número de ataques cardíacos e derrames cerebrais, câncer e mortes. Eles descobriram que uma porção extra de carne por dia, tamanho de um barraio de cartas, aumenta o risco de morte em 13%. Uma porção de carne vermelha processada, como um cachorro quente ou dois fatias de PU, podem, por dia, podem aumentar o risco de morte em 20%. Isto é muito. É um risco de morte muito grande. E uma porção de um barraio de cartas, não é muito. É um churrasco muito pequeno. Se você come uma porção normal de churrasco, usam como quase 10 ou mais porções de barraios de cartas. Assim que, estamos falando de um consumo muito reduzido de carne. Já está producendo um muito grande risco de morte. Uma porção diária de carne vermelha aumenta o risco de ataque cardíaco em 19,5% e o risco de morrer de câncer em 13%. Agora, estes números em porcento são um pouco difíceis para entender e, ao final, eu vou explicar isso, o que significa isso em anos de vida que nos vai custar o consumo de carnes. Cozinhar carne vermelha produz nitrosamines que aumentam o risco de câncer. O mesmo ocorre com uma pessoa exposta ao ferro encontrado na carne. Isto é muito interessante, porque isto é a primeira vez que eu vi uma pesquisa científica de uma universidade muito conhecida e onde eles falam que o ferro da carne é venenoso, que é um perigo para a nossa vida. Assim que, o ferro da carne, do sangue é venenoso. E isso que muitas pessoas estão comendo muito ferro, porque quando você tem uma anemia, o que o doutor vai recetar é ferro. Eu acho que nunca deveríamos comer ferro, porque sempre estamos recebendo muito ferro. Se estamos, anemia não é causa de ferro, é faltante de muitos nutrientes, porque não somos só feitos de ferro. Aproximadamente, o 9,3% das mortes entre os homens e o 7,6% entre as mulheres poderiam ter sido evitadas se os participantes não tivessem comido mais de 42 gramas de carne vermelha ou menos de meia porção. Assim que, se nós comemos 42 gramas de carne, não é nada, você está comendo um quilo de carne quando está comendo carne. Assim que, uma quantidade muito pequena e se você come a metade de 42 gramas, então você poderia evitar as mortes. Assim que, é melhor não comer nada de carne. O doutor Frank Yu, também da Escola Pública de Saúde da Harvard, que ele foi parte da equipe da pesquisa, e ele recomendou, devemos usar mais uma alimentação à base de plantas, pois reduz substancialmente o risco de doenças crônicas e a morte prematura. Assim que, este é um cientista que está recomendando, vai reduzir o uso da carne e usa alimentos de plantas. São muito mais baratas e mais nutritivas e você pode evitar uma morte prematura. Os cientistas têm sido incapazes de chegar a uma conclusão unânime quanto ao consumo de carne. Os especialistas mantêm pontos de vista divergentes e muito fortes, sempre guiados pelos seus próprios hábitos alimentares. Nós sempre acreditamos no que um cientista está dizendo e nós esquecemos que eles também são humanos. Um cientista que gosta muito de comer carne nunca vai a recomendar de não comer carne, porque ele não pode, porque então todos os amigos vão falar se você não está recomendando a carne porque está comendo tão. Assim que, sempre, o que os cientistas estão recomendando sempre tem mais que ver com o seu hábito de alimentação que com as pesquisas que eles fazem. Dentro deste cenário, cada um se agarra de dados estadísticos e científicos divergentes. Assim que, cada um agarra o que ele quer, o que ele gosta. Onde está a verdade? Bom, você tem que decidir isso você mesmo, porque eu posso dar-te a sua informação, mas a decisão depois você mesmo há de fazer isso. E eu espero que você vai fazer a decisão correta. Agora, se eu estou falando alguns adventistas, os adventistas têm uma grande vantagem porque eles têm os escritos do espírito de profecia, como se chama, e da senhora Helena White, e ela está dizendo que Deus não quer que nós estamos comendo carne. Então, já sabemos, como adventistas, já sabemos quais dos cientistas estão falando o correto, os que recomendam a carne ou os que não recomendam a carne. Muitos que são agora só meio convertidos quanto ao consumo de carne abandonarão o povo de Deus para não mais andar com ele. Também do conselho sobre o regime alimentar. Isto é muito interessante. se você está só meio convencido de não comer carne, então você vai deixar de caminhar com os filhos de Deus. Agora, os filhos de Deus, onde estão caminhando? Estão caminhando na rua ao céu. E só existe um caminho ao céu, não existem dois. Então, se você deixa de caminhar com os filhos de Deus, não vai chegar nunca ao céu. E se você não está 100% convencido de que não há de comer carne, então está correndo este risco. Claro, temos Jesus para justificar-nos e a nossa defensa e para perdoar-nos os nossos pecados, mas não sei se você quer correr este risco ou não. Eu não quero correr este risco. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora, nós consumimos um 65% mais de carne que os europeus. e estou muito. Aqui à esquerda, temos a vaca que comemos. Aqui nos Estados Unidos, a reita, temos a vaca que está comendo em Europa. E consumimos mais carne nos Estados Unidos do que em qualquer outro país do mundo. Assim que, possivelmente, a vaca que você está comendo lá em Brasil ou outros países latino-americanos, possivelmente, não é mais grande que a vaca dos Estados Unidos, mas é muita carne que se está comendo. E por que se está comendo mais carne nos Estados Unidos que em outros países? Porque aqui a carne é muito barata. Nos Estados Unidos, consome-se carne de segunda de animais geneticamente modificados. E este é um processo que se faz para produzir mais, para os cadeiros podem obter uma ganância mais alta. Também se usa muito pesticidas, hormônios, antibióticos e outros medicamentos veterinários perigosos. Agora, os hormônios, por exemplo, não fazem só crescer ao gado ou aos animais. Também nos fazem crescer a nós. E então, os nossos filhos sempre ficam mais altos que nós. E estamos muito orgulhosos, mas estamos equivocados. Nós sabemos que estes filhos muito altos vão ter muitos problemas de saúde, porque estão muito desenvolvidos. O que nós precisamos é desenvolver o cérebro, não os músculos e o esqueleto. Então, os antibióticos também é um problema muito grande, porque todos os produtos de animal que entram com antibióticos no nosso corpo, sabemos que os antibióticos estão matando as bactérias e nós temos os intestinos, temos cheios de bactérias, mas cheios de bactérias. Se você vai a defecar no banheiro, então, uma terceira parte dos feces são puras bactérias, a terceira parte. E nós precisamos destas bactérias. não podemos viver sem elas, sem eles. E os antibióticos vão matar estas bactérias e então você começa a produzir bactérias mais que vão estragar a nossa saúde. Depois, a carne não é essencial à dieta humana. Quando somos adultos, nós castigamos os filhos muitas vezes quando não querem comer a carne. Porque muitos filhos não querem comer a carne porque não é natural para nós. Nós não somos carnes nívoros por natureza. Então, quais são os nutrientes que necessitamos? Vamos a ver. Aqui temos os nutrientes à esquerda, os que precisamos. A proteína, carboidratos, gordura, minerais, vitaminas, enzimas, fibras e água. Tudo isso são os nutrientes e grupos de nutrientes que nós precisamos. Mas o que encontramos na carne de tudo isso? Só encontramos excesso de proteína que é muito difícil para digerir. Você precisa um ácido estomacal mil vezes mais ácido para digerir proteína de animal que para digerir proteína de plantas. Assim que é muito difícil para digerir porque é uma proteína usada. Os animais não estão estão produzindo a proteína. A proteína é produzida pelas plantas. Então, você agora está comendo proteína usada e é muito difícil de digerir esta proteína. Depois, também temos gordura, mas temos excesso de gordura. Hoje em dia, toda carne tem excesso de gordura. e também é a pior qualidade de gordura que conhecemos porque é a gordura saturada que vai trazer problemas com o nosso sistema cardiovascular. Assim que, temos nos nos produtos de animal, temos lá carboidratos? Não. Temos cero carboidratos lá e isto é combustível do nosso corpo. Isto é como a gasolina dentro do tanque do teu carro. Assim que, não tem nada de energia lá dentro. E se o pai chega à casa e diz eu preciso comer um churrasco grande porque tem que fazer um trabalho grande, não, isso não vai dar muita energia. Só a gordura dá alguma energia mas a carne não tem carboidratos. Tem cero. Depois tem gordura sim. Minerais? Sim, tem alguns minerais mas quais são os minerais mais fortes que tem? Eu sou ferro e que aprendimos agora da Universidade de Harvard que é tóxico. Assim que, minerais podemos dizer que não tem tampouco. Vitaminas e enzimas que são muito importantes para uma vida saudável não estão na carne porque você não vai comer carne crua e se você aquece as vitaminas e enzimas ficam destruídas. Também fibras não tem nada tem cero de fibras e por isso a carne tem um caminho pelos intestinos para passar pelo aparelho digestivo a carne precisa três, quatro dias. e com este tempo não tem uma digestão tem uma pudrição dentro dos intestinos. Assim que não é para nós comer carne. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor o comer carne será afinal abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos por trabalhar firmemente nessa direcção. Isto está muito bom porque temos a predição que os filhos de Deus vão deixar o consumo da carne e já vimos anteriormente que se não deixamos a carne vamos deixar de caminhar com os filhos de Deus. Aqui temos o mais importante sobre a dieta não é fazer você se sentir bem por três dias mas ajudá-lo a viver cem anos com qualidade de vida. É importante isso. Vê esta senhora aqui que está levantando a perna sem problema e que a outra é uma semvergõenha não sei como chama isso em português uma semvergõenza que está fumando um um cigarro com com a luz dos cem anos. Claro também existem excepções mas você possivelmente não é uma excepção e possivelmente ela tem todo o resto completo não usa refrigerantes não usa sorbetes não usa isso não usa outro e depois chegou a como se chama a muito veja aqui o outro senhor que está fazendo uma acrobácia uma só mal também um senhor vejo de quase cem anos e depois vem aqui embaixo os jovens não sabemos nem ser mujer ou homem e já estão com câncer com tratamento de câncer bom mas é a tua decisão é a tua dieta que vai decidir se você vai estar de boa saúde e com qualidade de vida ou se vai estar com doença e não vai desfrutar a vida a decisão é tua os pesquisadores dizem que comer muita carne e queijo comer muita carne e queijo pode ser tão prejudicial como fumar é incrível você comer carne e queijo vai matar tão seguro como estar fumando e aqui temos a forma como nós produzimos muitas vezes a carne que nós estamos comendo baixos padrões de saúde e higiene para obter melhor rentabilidade o agricultor tem lá animais que estão já caídos no chão não podem levantar mas se vai matar quando o sangue pode ainda sair do corpo aqui se vai usar toda a carne e que maltrato para os animais esta vaca que tem uma a parte onde produz o ufre possivelmente acredito que se chama ufre aqui onde se produz o leite esta vaca não pode nem caminar o pobre animal criado a puros hormônios e depois aqueles animais que não tem sentido que não servem para nada como estes caos aqui nós gastamos muito dinheiro em eles e para que isto é não é normal isso nós não deveríamos tratar assim as crianças de Deus os animais de uso deveríamos tratar melhor e por que gastar tanto dinheiro nos cães quando outros seres humanos estão morrendo de fome pensai na crueldade que o regime carneo envolve para com os animais e seus efeitos sobre os que a infrigem e nós que observamos como isso destrói a ternura com que devemos considerar as criaturas de Deus mas não só isso eu sempre estou pensando aqui andamos nós os cristãos tratando de converter a outros para o evangelho para ser boas pessoas para ter um caráter cristão e então nós comemos carne e com isso estamos provocando que outros têm que matar os animais e despedaçar os animais e tudo isso para nós poder comer isto é terrível perto da minha casa temos um matadeiro de porcos e lá matam de 7 a 12 mil porcos cada dia agora imagina esta gente que está trabalhando lá cortando o pescoço dos porcos todo dia vendo todo o sangue que sai lá uma coisa terrível como esta gente pode sentir ternura e entender o evangelho é impossível o gado é criado em espaços muito pequenos expondo-os a doenças e leções aqui temos o maltrato de um animal assim se está tratando os animais se queremos uma carne de terneiro porque querem uma carne branca então este animal nunca há de chegar à luz solar para ter uma carne branca suave é tão suave que este animal não pode levantar-se eles são muitas vezes alimentados com farinha de carne e de ossos antes fontes inadequadas para animais vegetarianos como pode uma vaca comer a farinha ou carne de a farinha de carne e ossos não tem enzimas para a digestão então o que a indústria faz é que eles colocam artificialmente estas enzimas dentro da farinha para que o animal pode digerir isso é terrível e a farinha de carne e osso é feito de animais que estão muito doentes para não perder se convertem em farinha para outros que estão vivos e assim se vai transmitindo uma doença de um animal a outro é uma coisa muito antinatural muito eu não sei eu não tenho palavras para este processo essas são condições de vida extremamente duras e os que hormônios e desculpa o uso de hormônios e dieta inadequada devem ser devem nos preocupar já falamos dos hormônios também dos antibióticos e tudo isso o que faz para o nosso corpo é terrível realmente não é nada saudável os pesquisadores concluíram que um baixo consumo de carnes não uma dieta sem carnes poderia ser beneficiosa para a nossa saúde estes são aqueles cientistas que gostam de comer carne isso é o que eles estão falando já sabem que muita carne é mau mas ainda pode comer um pouco não bom não é certo eles assumem que as carnes sejam fontes importantes de nutrientes vamos ver se é certo como proteínas bom já vimos que as proteínas que tem a carne são proteínas usadas muito mal muita quantidade e muito difícil para digerir não uma boa fonte de proteínas vai as plantas quem tem proteínas novas o ferro já sabemos que o ferro é venenoso o zingo possivelmente depois vitaminas B e A você não está comendo carne cru então não e se aquece a carne então vai perder as vitaminas depois falam que tem ácidos graxos essenciais eu acredito que não os ácidos graxos essenciais são ácidos de uma cadena muito corta e os animais eu não estou consciente do que os animais tem ácidos graxos essenciais só as plantas tem isso o senhor o senhor não proveu carne ao seu povo no deserto porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação bem que não só produz doença senão também produz subordinação e se você tem filhos que comem muita carne não querem obedecer bom aqui tem uma fonte da insubordinação a fim de modificar a disposição e levar as mais altas facultades do espírito a exercício ativo deles tirou a carne dos animais mortos assim que para despertar as facultades espirituais para isso Deus tirou deles o uso da carne e se você quer ter filhos mais sumiços mais obedientes não dá a carne a eles porque os faz insubordinados insubordinados aqui temos o efeito hormônios não não se vê apetitoso não se vê muito gostoso este animal você gostaria morder este para comer a carne isto se vê horrível eu não sei como se pode comer a carne de um animal como este desde 1950 FDA é uma o departamento de agricultura aqui nos Estados Unidos vem aprovando vários hormônios esteroides que aumentam o crescimento dos animais e o lucro da indústria agora este produto não se usa só aqui nos Estados Unidos estes são usados em todo o mundo eles contêm hormônios como estragênio progesterona e testosterona quase todas as carnes provenientes de animais contêm hormônios sintéticos femininos causando câncer nos órgãos reprodutivos de mulher e câncer testicular e de próstata nos homens assim que estes hormônios como estrogênio progesterona e a testosterona todos os hormônios produzem muito câncer e precisamos ter muito cuidado com isso porque eles produzem crescimento e o câncer é um crescimento excessivo do teu tecido aqui temos dois animais à esquerda temos uma vaca que está criada com a erva do campo e à direita temos uma criada com hormônios qual leite gostaria usar se é que vai usar leite porque eu acredito que você já aprendeu que os lácteos não são bons tampouco comer hormônios sintéticos de animais provoca desequilíbrios em nossos hormônios e resulta em diversos problemas de saúde incluindo puberdade e desenvolvimento das crianças prematuramente os meninos ficam maduros muito prematuramente eu me lembro quando estive vivendo em Costa Rica em Centro-América já mais de 40 anos atrás já a gente gostava muito arroz com galinha e comia muito isso porque era barata lá a galinha mas era galinha também industrial criada com hormônios de crescimento então eles tinham o síndrome de arroz com galinha e eram meninas de 6 anos que já tinham a menstruação e já tinham os seus desenvolvidos é terrível para estes meninos porque não tem nenhuma juventude depois tem a mente de menina e tem o corpo de uma mulher uma coisa psicológica terrível para estes meninos desde 1989 a Europa não permite a importação de carne dos Estados Unidos por medo das implicações dos hormônios de crescimento sobre a saúde em Europa não se permite o uso dos hormônios e não se permite levar carne de aqui para lá a gordura saturada é responsável pelo maior ganho de peso sabemos que a gordura tem o duplo de calorias que os carboidratos e quando nós comemos muita gordura na carne então vamos a ganhar o peso o porcentagem de gordura na carne é maior hoje do que nunca antes devido às condições ambientais não naturais falta de movimento dos animais devido à falta de pastagens e alimentos inadequados milho e carne em pó e pó de coisas em vez de grama ou fibra de feno assim que a vaca e o gado está tem a necessidade de comer uma alta quantidade de fibra que nós encontramos no feno e o pastagem mas nós estamos alimentando estes animais com farinhas concentradas de milho e de soja e outros graus que não são para eles não são feitos para isso então se produz muita gordura e a gordura não é nada bom para nós aqui na bíblia em Levíticos 13 17 encontramos estatuto perpétuo e pelas vossas gerações em todas as vossas apirações nenhuma gordura nem sangue algum comereis não Deus está dizendo que não temos de comer nem gordura nem o sangue até agora nunca sabíamos realmente qual é o problema do sangue Deus disse que a vida está no sangue sim mas qual é o problema agora sabemos o eu ferro já a universidade Harvard não está dizendo é o ferro que está dentro do sangue que é tóxico para nós em Levíticos 7 23 fala aos filhos de Israel dizendo nenhuma gordura de boi nem de carneiro nem de cabra comeréis assim que já Deus está recomendando nós não vai comer carne porque é muito perro de céu para a tua saúde a carne tem uma concentração muito alta de calorias contém grandes cantidades de gordura saturada e aumenta muito o colesterol resultando em pressão alta e atérias danificadas que por sua vez causam as doenças cardíacas assim que se você está comendo este tipo de carne com toda gordura você vai ir ou para um câncer ou para um ataque cardíaco assim que são muito lindos os aspectos para comer carne se tu queres correr riscos bom ninguém vai pagar-te ninguém vai proibir-te de comer carne é a tua decisão mas eu decidi já 32 anos atrás de não comer mais carne e eu fui um carnívoro que só carne comia não comia quase nenhuma outra coisa carne ou não vou comer já tenho 32 anos de não comer antes estava muito doente agora tenho 77 anos e estou de uma magnífica saúde eu espero que você vá fazer a mesma decisão inteligente e desfrutar de uma excelente saúde que Deus te abençoe que Deus te abençoe te abençoe que Deus te abençoe te abençoe te abençoe